Para isso, precisamos tirar esta cabecinha de ovo, pode ser carrossel, dá cá uma última beijoca. Vamos a ir, isto é um tira, 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 tira! É a vez de rodar a cabeça. E agora ninguém se dá. Quem é o carrossel cabelo de fogo? Uma briga, tão linda! Eu acho que só pode ser uma atriz que canta muitíssimo bem. Há gostado de passar a voz? Ela é cantora, tenho a certeza absoluta. Os meus colegas sabem que a Inês Lopes Gonçalves teve uma banda que inclusive tocou no Rockland Rio em Lisboa. Muita bola, passe! Só pode ser um grande concorrente que faz um grande show. Fala línguas, fala várias línguas. Tagrela, Alguém Maduro, já! Ana Garcia Marquinhos. Lúcia Mendes. Maia Booth. Vitória e a Guerra. Sara Norte. Ana Malhoa. Pode ser a atriz Milénia Gomes. O meu palpite continua a ser Sofias Combar. Para mim não é um palpite, é uma certeza a Inês Lopes Gonçalves. Tira, 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 tira. Ai, 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 ai. Quem é? É uma bacalhão! Enganar tudo e todos! Nunca um palpite para o Caracel! Impressionante! Uau, 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 uau! Aninhas! Traga-me já o microfone. Onde é que está o microfone? O microfone do bloco do céu. Oh, meu Deus! Bem, isto deve estar a ser horrível para vocês. Isto está a ser incrível para mim. Eu nem acredito! Epá, espetacular! Epá, ainda bem. Sabes que às vezes, olha, sempre nós criamos aqui uma grande amizade, temos uma grande relação, divertimos-nos muito e depois é muito bom. Quando sai a cabeça é uma pessoa que eu gosto muito. Gosto muito de ti, Ana. Grande trabalho, grande prestação. Um aplauso para Ana Bacalhau. Primeiro começamos com o aplauso. Obrigada. Obrigada.